A noite do Fute Liga movimentou também nesta quinta-feira o campo 2 do complexo da AFA. Para a Série D, o tricampeão da competição voltou a mostrar a força do seu ouro negro. O triunfo de 10 bolas a 2 sobre a Mota em Gil revela a superioridade da equipa da Sonils, que marcou por Casimiro, autor de um at-trick, Salvador Vieira e José que bisaram. Arlindo e Agostinho também assinaram a ficha com um tempo tocada. De princípio a equipa entrou muito tímida, o jogo estava difícil, o adversário esteve muito forte durante os primeiros minutos de jogo, mas depois nós dominamos o jogo e passamos em frente do adversário e conseguimos dominar o jogo até o final. Do lado da equipa da empresa de construção civil a Mota em Gil, João Cunha e Igor descontaram para a equipa derrotada. O jogo foi bom, foi bom, reação de que é a nossa primeira experiência num campeonato dessa dimensão. Estamos a jogar com a Sonils, que é tricampeão, então obviamente que é uma experiência que nós falhamos, como toda a equipa desejamos melhorar nos próximos jogos. Erro de marcação, temos boé, pelas linhas também não jogamos e a princípio é isso. E qual é o objetivo da vossa participação cá? Um deles é com a minha experiência, segundo, recriação, terceiro, o que é mais importante também, pretendemos disputar a mesma taça ou ganhar o torneio. Sonils com duas mãos cheias de golos da roda 2 da série D da Footliga Puma 2024. Pela AFA marcaram Edgar e Fernando. TV Belas, juntos criamos a nossa história.